Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer um babador bandana duplo, também muito simples de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a parte dos vídeos com tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes, mas a condizer um com o outro, com a medida de 30 cm de largura por 30 cm de altura. O outro também 30 cm de largura por 30 cm de altura. Alicate de molas de pressão, com as respectivas molinhas e o furador. Neste caso das molinhas são dois machos e uma fêmea. Alfinetes, tesoura, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Vou começar por colocar os tecidos direito com direito. Direito com direito. E agora sim vou alfinetar por todo. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer por todo, deixando ficar uma abertura em qualquer canto. Eu vou deixar ficar aqui mais ou menos 3 dedos, rematando o início e fim. Eu vou cozer. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura para poder virar. Agora vou cortar os excessos e os cantos. Dobrar o canto e cortar assim. Vou cortar agora os excessos, mas não muito perto da linha. Aqui na abertura não vou cortar, porque o excesso de tecido vai ajudar a meter para dentro. Agora vou virar para o direito. Vou arranjar os cantinhos. Vou passar a ferro. Vou novamente à máquina de costura. Cozer por todo, rematando início e fim. E também cozer na beirinha para poder fechar a abertura. Já cozi por todo, fechando a abertura. Neste momento eu tenho que escolher qual é o tecido que eu quero para a parte de fora. Ou seja, se eu vou escolher o das flores ou o das pintinhas, eu vou escolher o das flores. Então vou colocar o que é da parte de dentro para cima. E vou colocar o tecido assim, em bico. E então vou puxar este bico para baixo. Para poder ficar certinho, vou medir de fora para dentro 2 centímetros. 2 centímetros e vou marcar com o alfinete. Deste lado vou fazer igual. 2 centímetros e marco com o alfinete. Ou seja, estas marcações vão fazer com que esta dobra fique mesmo aqui rentinha à marcação. E vou também alfinetar por cima. E este agora também vou fazer igual. Vou colocar esta dobra junto da marcação. E também alfinetar. Daqui para aqui são 2 centímetros. E dobrei esta parte de cima junto aos 2 centímetros. E alfinetei para não sair da marca. Porque agora o tecido vai cair todo certinho. Este espaço aqui tem que ter 2 centímetros. Vocês podem verificar. Todo ele tem 2 centímetros. Vou tirar agora esta marcação dos 2 centímetros. Para poder ficar certinho. E a mamá quando for a colocar no pescocinho do bebé. É não ter essa preocupação de estar sempre a ver se está direito ou não. Então vamos fazer aqui uma pequena costura. Daqui até aqui. Eu vou medir. Para ficar certo. Vou fazer 2,5. Uma marcação. E vou marcar também deste lado. Aqui vou cozer daqui até aqui. Que são 2,5 centímetros. Vou cozer à máquina. Rematando início e fim. Deste lado também. 2,5 centímetros. Fazer aqui uma costura. Rematando início e fim. Para poder ficar preso. Quando a babete for para lavar. A mamá não tem que ter a preocupação de ver se está certo ou não. E assim. Estando aqui fechado. De um lado e do outro. Ela vai ter sempre a tendência de cair. Para cima da outra que está por baixo. Eu vou então cozer. Está aqui. Como vocês podem ver. Agora tenho que passar a ferro para tirar a marcação. E está aqui também. Agora mesmo que fique aberto. Vai sempre fechar no sítio certo. Agora vou passar a ferro para sair a marca. Já tirei a marca da caneta. Agora para finalizar. Só falta mesmo os botões. A pressão. Esta parte do biquinho está virada para vocês. E deste lado direito. Vou colocar por cima do lado esquerdo. Ou seja, vou sobrepor por cima do lado esquerdo. Vou colocar a fêmea. E achatada. Um e meio. E vou furar. De cima para baixo. Um centímetro e meio. Achatada em cima. E por trás. A fêmea. E agora vou apertar. Agora deste lado. Vou colocar. De cima para baixo também um e meio. E vou furar. A achatada vai ficar por trás. Por cima. E vou também apertar. E já temos aqui uma. Eu vou colocar aqui outro. Para a mamã poder regular. Caso fique largo. Tenho a hipótese de poder colocar um bocadinho mais justo. Eu vou colocar aqui deste lado. Aqui assim. Vou então colocar. No mesmo sentido. Tem que ser aqui. E furo. Eu vou dizer quanto é. Para vocês terem uma noção. Também é um e meio. Portanto. A achatada da parte de trás. E o macho da parte da frente. Também apertar. E está finalizado. Como vocês veem. Fica certinho. Esta parte de trás. As molinhas são achatadas. E não vai magoar o pescocinho do bebê. Esta babete também é ideal. Para aqueles bebês que estão agora com os dentinhos. Se babam um bocadinho mais. Não molham com facilidade. A roupinha deles. Nem vai para o peitinho. Tenho aqui umas sugestões que eu vou mostrar. Que é outro babador bandana. Só com um tecido. Também é muito fácil de fazer. Enquanto este é duplo. E também tenho outra sugestão aqui. De uma fita para chupeta. Que eu também vou deixar ficar o link. De um e de outro por baixo deste vídeo. Esta molinha vai agarrar no tecido do babador. Aperto. E fica assim. Esta fitinha para a chupeta. Também podem fazer igual. Prendo o tecido. E aqui vai colocar a chupeta. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. Que ajuda a crescer o canal. E partilhe com os amigos. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero que sim no próximo vídeo. E até breve. Um beijinho.